E não é só a imprudência que provoca acidentes nas estradas. A imprudência é responsável pela maioria dos acidentes. Mas olha só essa situação aqui, ali na PR-090. Buracos na rodovia, que fica entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, estão dando prejuízo para os motoristas. Esse vídeo foi feito por celular e mostra o estado em que ficou a roda do carro. Quem passa pelo lugar diz que é comum ver motoristas trocando pneus. Meu tempo aqui, ó. Meu tempo. Eu pago meu imposto, certo? Quero saber quem que vai pagar o conserto aqui do meu pneu aqui. Teve gente que tapou uma das crateras com terra. Este buraco fica perto de uma curva, elevando o risco de acidentes. Vocês imaginam que situação que está isso daqui. Falou tudo, né? Porque você tem uma curva. Você tem ali um trecho de velocidade, né? Em que os motoristas desenvolvem alta velocidade. E o perigo. Você sai do buraco e vai para a pista contrária. Pelo menos metade do carro, dependendo do tamanho, então. Imagina ali um caminhão tentando desviar daquele buraco. Um ônibus tentando desviar daquele buraco vai metade para o outro lado da pista e pode encontrar um veículo que vem no sentido contrário. O DER, que é o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, informou em nota que equipes técnicas foram até o local e verificaram problemas com a drenagem. As equipes irão deslocar o maquinário até lá para iniciar amanhã os serviços de recuperação de um bueiro que tem ali na marginal da PR-090. Caso aconteçam fortes chuvas na região, no início dos serviços, obviamente, esse início não vai ser possível. Mas já está aí a resposta do DER lá de Curitiba que mandou esta nota para a gente aqui. Vamos aguardar, então, o início efetivamente dessas obras que só vai acontecer se não chover.